Olá meu querido, olá minha querida, hoje eu vim aqui na Mames na Cruzinha com a grande Úrsula e a poderosíssima Lisa A gente vai gravar um vídeo um pouco diferente aqui mostrando as punk que a Úrsula cultiva aqui há décadas e com toda a informação e conhecimento para utilizar na sua própria cruzinha A gente usa aqui as saladas, as punks, elas crescem convencionalmente sozinhas então a gente faz uma saladinha, coloca um dia uma, um dia outra e vamos nos nutrindo que é na forma simples que a gente acaba se nutrindo Maravilha, fala um pouco aí Lisa Oi galera, tudo bem? Pois é né, eu falar de punk eu fico bem emocionada porque pra mim as punks é tudo de bom né é uma energia extra muito forte que a natureza está aí oferecendo de graça pra gente de uma forma espontânea né, nasce de uma forma espontânea de graça sem transformação genética é o que é desde que o mundo é mundo, então isso é muito legal a gente saber que tem mato que se come sim galera vamos lá, vamos botar mato que nutre a vida da gente, que dá energia pra gente, saúde pra gente é isso aí, vamos lá, vamos explorar um pouco esse jardim horta aqui da Úrsula pra vocês aprenderem um monte sobre coisas que vocês não tem nem noção que pode ser comida E aí pessoal, então a primeira plantinha que a gente vai ver aqui pra mostrar pra vocês é a moringa oleífera, que como está no nome científico né, oleífera ela é uma oleaginosa né, ela dá sementes oleaginosas que podem tirar um óleo muito utilizado né, culinária ela é típica da culinária indiana com grande potencial de uso como uma hortaliça arbórea no Brasil né, aqui ela ainda está jovenzinha, ela cresce um pouco mais do que isso ela tem essas folhas compostas né, com foliólulos arredondados então tudo isso aqui é uma folha né, dela então a identificação é relativamente simples né, ela parece uma leguminosa mas ela tem uma família própria, família Moringácea e ela é rica em cálcio né, nas folhas beta-caroteno, que é um precursor da vitamina A que é a mesma coisa que tem na cenoura, mas ela tem uma concentração ainda maior do que a cenoura ela tem uma concentração de cálcio maior do que a do leite, principalmente nos frutos verdes então ela é toda utilizada, até a raiz tem um uso como raiz forte então é um super alimento, é uma das plantas do futuro aí que está todo mundo descobrindo e falando desse vegetal aqui que é incrível fala um pouco dos usos aí Elisa Ah, pois é, a gente pode usar ela em natura né, as folhas podem ser usadas como saladas né, a gente usa bastante no suco verde as flores podem ser usadas também, a gente come flores gente, as flores podem ser usadas também em saladas para decorar pratos e comer elas as sementes também são usadas para purificação da água, isso é importante vocês saberem como o Camilo falou das raízes também são usadas, então ela é uma planta totalmente comestível gente ela está aí ó, e ela fica em alguns lugares, ela fica muito, Camilo em alguns lugares que eu vi lá em Alto Paraíso que tem muito dessa planta, elas ficam muito grandes, elas dão na rua, isso aqui é uma... gente, isso aqui é um super, super, super alimento aí para vocês agregarem no seu dia a dia aí ó e tem na forma de pó também é, você pode desidratar e fazer farinha fazer pó, fazer farinha no próprio suco verde isso, botar em smoothie também, tudo a gente pode botar o pó das folhas da moringa que eles estão, já está à venda no comércio Música Como é que tu plantou ela aqui Ursula? Foi através de sementes? Foram sementes que eu consegui, tem um site que vende 100% moringa eles vendem, eles indicam pessoas né, que tu possa comprar semente e aí plantega E qual que é a lógica que tu cultivou junto com outras aqui, são plantas companheiras essa vinagreira aqui, elas cresceram? Casualmente, sem espaço fui plantando Casualmente essa aqui é um hibiscos é, o hibisco roxo, é bordô aliás é, também uma planta é, chamado de hibiscos canabirus, se eu não me engano é uma flor enorme Outra espécie de hibiscos, que legal Gente, e essa planta né, Ursula pode ser comida as folhas as folhas do hibiscos podem ser comida em salada ela dá aquele toquezinho vinagrado na salada as vezes você nem precisa usar outra fonte de acidez se você usa essas folhas do hibiscos e as flores são comestíveis e também esses frutos a gente também faz coisas maravilhosas inclusive a gente põe nos probióticos da gente e é uma outra planta riquíssima em vitamina C também tem vitamina C uma moringa também tem vitamina C outro nutriente que faltou olha aí quanta gente, olha quanta comida galera tem comida por toda parte, é só a gente ver né e outra coisa interessante aqui no cultivo né como ela tá aqui, então tem um gramado aqui ela tá com um canteiro bem demarcado aqui pra não competir com a grama e tu jogou um humus de minhoca aqui o que que eu faço? eu faço os brotos do girassol né que a gente usa na cruzinha muito então a gente faz duas ou três rodas e depois tudo volta de novo pro jardim né é uma compostagem aqui praticamente mas fora disso eu tenho uma composteira que também todas as cascas vão, são recicladas e depois o humus volta pra cá por isso tudo está crescendo assim maravilhosamente bem né então pessoal aqui também olha que beleza de jardim aqui com esse babosal lindo florido, maravilhoso e aqui nesse círculo aqui demarcado pelas pedras tem também aqui com um caminho bem delimitado né perceba o design do jardim como foi bem pensado e aqui no meio desses abacaxis né desses ananás tem outras plantas também não convencionais como a frambuesa do mato as folhas a gente usa no suco verde pra quem tem problemas na parte mais, principalmente a mulher na parte mais de útero, de bexiga de menopausos essas coisas é uma planta indicada as folhas dela é muito indicada pra essa parte mais estrutural da mulher né e das amoras também né amora também é a amora também a folha da amora também tem essa mesma propriedade que é mais ou menos da mesma né família né é então assim ó galera atenção na folha a folha também é muito, muito medicinal também perceba que tem uma estaca aqui pra conduzir é uma trepadeira né e ela tá no meio aqui dos ananás e aqui já tem o manjericão também que é uma outra planta muito utilizada né a mais comum mas é pouco utilizada dá pra aplicar em suco verde também né é um anti hiperglicêmico pra diabético excelente também e aqui nós temos a flor que é uma infrutecência e quando ela está bem madura deixando ela de molho ela cria uma mucilagem e pode-se usar ela é parecido com a chia então ela cria assim uma mucilagem que dá pra usar pra engrossar um suco um caldo alguma coisa assim então assim tudo se aproveita né as folhas tem as mesmas propriedades da amora que eu falei antes pra vocês a gente usa no suco verde ela tem uns espinhos aqui então a gente tem que cuidar na hora de tirar né e as flores as flores gente olha aqui ó dá licença urso olha aqui ó a gente faz assim com elas ó a gente come é deliciosa e aqui tem também o coração da bananeira que é um produto subutilizado que o agricultor normalmente vem aqui corta e deixa apodrecer no chão fica de adubo né mas tem um ótimo uso ele oxida muito rápido né e depois ele é cozido e aí você pode usar em pratos em molhos em escondidinhos recheios né fica perfeito né um ragu né é a gente faz eu faço eu faço utilizo também bastante eu faço eu fiz praticamente um estrogonofe com ele né usando ele como base como se fosse a carne né substituindo a carne vermelha por ele tem uma textura parecida com a do recolho é então a gente não é ele é uma textura não é ele não é ele não é depende você tem que descartar você tem que descartar as partes mais fibrosas de fora e utilizar mesmo a parte mais tenra né dele e da isso e a gente tem que dar três fervuras nele porque ele tem muito aquela como se fosse um tanino sabe ele oxida ó pessoal quanta coisa pra plantar num quadradinho de nada aqui olha quantas punk tem aqui ó vem comigo aqui tem uma trepadeira que nasceu espontaneamente que não é punk tá não é uma planta comestível aqui tem a basella alba que é um tipo de bertalha existem várias espécies de bertalha essa aqui é uma delas dá uma olhada aqui ó a inflorescência com a pontinha rosa aqui ela não é a bertalha coração é um outro tipo e aqui duas espécies de trapoeiraba né trapoeiraba a zebradinha com a folha roxa embaixo e a verde né normal todas comestíveis deliciosas e aqui nascendo também mais um pé de capuchinha aqui no meio então quatro espécies aqui só nesse quadradinho com um pouco de terra né umas estacas aqui para as trepadeiras se apoiarem e um canteiro delimitado com tijolos que é um material resto de obra é baratíssimo né fazer esse tipo de coisa aqui com dois níveis né acima do canteiro para não inundar trazer uma boa aeração também para as plantas aquecerem com saúde e força essa planta aqui ó segundo alguns relatos né tá curando até câncer cara isso aqui é cheio de clorofila tá e a gente a gente costuma fazer botar no suco verde ela as batatinhas dela dá para fazer especiarias da culinária tem estão usando fazer pratos muito exóticos com as batatinhas da tiririca tá e também fazemos o famoso cowboy com ela só com ela tá como uma fonte riquíssima em clorofila né e pra dar mais energia né e saúde ó mais uma panc pra vocês ó a tiririca que é uma praga né quando falo de tiririca o pessoal meio que diz assim pá essa planta toma conta de tudo toma conta de tudo mas toma muito muita muito conta da nossa saúde também olha aqui ó gente tiririca vamos botar tiririca aí ó vamos fazer suco verde com tiririca vamos fazer cowboyzinho com tiririca e vamos usar também as raízes né como é que chama isso? tubérculos tubérculos da tiririca para também fazer coisinhas né uma salteadinha aí com uns temperinhos acho que é delicioso opa pessoal então olha que olha nesse pequeno espaço olha quanta coisa tem de plantas comestíveis aqui tem o peixinho da horta ou pulmonária tem um saborzinho de peixe dá pra fazer frito ficar excelente dente de leão taraxacum officinalis né que é uma planta famosa também ela tem o talinho aqui um pouco arrocheado tem essa flor inconfundível amarela da família do alface do radite do agrião aqui tem a a beldroega portulaca olacoides que também é uma hortaliça não convencional ela tem aqui o caule vermelho e as folhas elípticas né bem verdinhas aqui né outro dente de leão aqui tem o alho nirá que é um tipo de alho assim que não é muito cultivado né é pouco conhecido dá pra usar as folhas aqui pra temperar como se fosse cebolinha né também tem várias cebolinhas plantadas o que mais? atrás aqui ó aqui a gente tem um menstruus ou mastruz que é uma erva medicinal muito utilizada pra bronquite pra vários usos tem uma erva cidreira brasileira aqui a lipea alba né que é semelhante a melissa e a erva cidreira né tem várias espécies de erva cidreira essa daqui é uma delas aqui tem a major gomes tá ali num paniculatum que é uma erva espontânea também que nasce em vários locais ela é nativa da américa central ela tem essas inflorescências rosa né agora tá aqui só o botão rosa bem pequenininho e ela também é comestível também é riquíssima em proteínas a semelhança da ora pro nobis e enfim tem outras aqui também tem o caruru também gênero amarantus da família do espinafre amarantacea também tem um uso semelhante é uma erva espontânea que nasce em tudo que é lugar é o terror dos agricultores de soja aqui tem outra planta também que é considerada um inso que é a buva que é uma pimenta de folha que ela cresce ela fica um pouco mais alta e coniza bonariensis essa espécie aqui também da família das asteracea tá então é isso aí a gente vai desfinchando aqui vai melhorando nosso conhecimento em botânica e vai aprendendo a manejar o nosso canteiro preservando aqueles inusos que nos interessam que tem utilidade que são bons para a saúde ricos em antioxidantes em antocianinas substâncias que trazem vigor e energia e ao mesmo tempo cria um ambiente legal um ambiente educativo um ambiente diferenciado na nossa própria casa em termos de decoração de paisagismo produtivo de paisagismo de paisagismo